A cidade de Viseu acolheu pela 14ª vez o torneio internacional de handball da Feira de São Mateus. Três equipas portuguesas, o Benfica, o Sporting e o ABC Universidade do Minho e uma espanhola, Cangas, deram corpo assim a este prestigiado troféu. O ABC Universidade do Minho venceu a formação espanhola do Cangas por 32-27 no primeiro jogo das meias finais da 14ª edição do torneio. Ao intervalo, os bracarenses perdiam por 17-18, depois de uma primeira parte equilibrada com várias alternâncias no marcador. No segundo tempo, os portugueses entraram melhor e aos 40 minutos já venciam por 23-20, numa fase em que o guarda-redes Humberto Gomes esteve em destaque. Daí até ao final do jogo, os pupilos de Carlos Rezende nunca mais deixaram o comando do marcador, assegurando assim a primeira vaga da final. A equipa, eu acho que a equipa esteve bem, tendo em quanto a altura do campeonato em que estamos, a altura da época, uma fase que ainda estamos todos a entrosarmos ainda melhor um pouco, antes da época começar. E o mais importante é que cumprimos o que o treinador nos pediu, um jogo rápido, um jogo onde, naturalmente, existe algumas falhas, especialmente por esse jogo ser rápido, mas acho que no final, no campo geral, fizemos uma boa exibição e enviou-se um resultado. Acho que uma vitória é sempre bom, num torneio de São Mateus, que é um torneio bastante bom, e é muito bom, estamos na final. Foi um partido muito difícil, muito duro, entendemos lutar até ao final, no descanso íamos empatados, mas, no segundo tempo, foram melhores eles. Aproveitaram os erros que cometemos nós no ataque, perdemos muitas bolas, isso matou-nos já. Vamos falar que é a nossa terceira semana de trabalho, e isso é que importa, ter um ritmo interessante. Nós temos que, de facto, procurar aquilo onde, naturalmente, teremos maior qualidade, e isso será, talvez, na nossa velocidade, e o nosso jogo terá um bocadinho a passar por aí. Portanto, se passa por aí, há que treiná-lo, e esta é uma excelente oportunidade para treinar. Bom, eu penso que, às vezes, é um dos melhores equipos de Portugal, e, ainda que tenha alguma baixa, sempre tem um nível importante. Eu penso que hoje foram melhores que nós, durante praticamente todo o partido, é que é um susto vencedor. Já no encontro mais apetecido das meias finais, que colocou frente a frente os dois grandes de Lisboa, o Benfica mostrou superioridade em quase todo o jogo, chegando ao intervalo, a vencer pela margem mínima 14-13. No início da segunda parte, o Sporting reagiu, e em três minutos o resultado passou para 16-14, conseguindo ainda ampliar a vantagem para três golos. A partir dos 40 minutos, foi de novo o Benfica a mandar no jogo, empatando a 19, depois a 21, para de seguida fugir e chegar ao final do encontro a vencer por 31-25. Neste jogo faltou rotina de jogo, porque foi o nosso segundo jogo que nós fizemos. Basicamente, o outro jogo conhecido de apresentação, não foi muito treino, foi mais para apresentar à equipa os adeptos. Este foi o nosso primeiro jogo a sério. Conseguimos já apresentar algumas diferenças em relação ao passado, nomeadamente na saída para o ataque, e no ataque querer que as coisas sejam mais rápidas, chegar mais rápido lá à frente. Claro que não é no primeiro e no segundo jogo que as coisas vão começar a correr bem. Fizemos muitas falhas técnicas na saída para o contra-ataque, muitos rematos falhados, e com certeza com o tempo e com a melhoria da capacidade física de cada jogador, nós vamos lá chegar. Nós já sabemos que ia ser um jogo difícil, sabemos que afrontar o Sporting é sempre difícil, sabíamos que tínhamos capacidades para ultrapassar o Sporting, mas precisávamos de provar isso dentro de campo. E penso que conseguimos fazer isso, apesar de termos feito algumas falhas no início do jogo, penso eu, e no final da primeira parte, penso que conseguimos dar a volta a isso, e conseguimos principalmente na tenda fazer um bom jogo, e no ataque fazer algumas situações interessantes que nos possam dar alegrias no futuro. E de facto foi um jogo bastante interessante, para o primeiro jogo da época, penso que as duas equipas notava-se que estavam a tentar, ainda estão num processo de construção, estão a tentar ainda melhorar aqui algumas rotinas, penso que faz que este jogo é um bocado um exemplo daquilo que poderá vir a ser o campeonato, jogos muito venhidos, equipas com muita qualidade, pronto, o Sporting, como sabem, é sempre um candidato ao título, e estamos a trabalhar nesse sentido, de darmos aos nossos adeptos essa alegria de sermos campeões, mas de facto é como disse, nós estamos no início, estamos a tentar fazer algumas rotinas que ainda não estão consolidadas, mas penso que para o segundo jogo do ano, não revelámos um mau nível, e penso que isto a partir daqui será sempre um crescente, no sentido de conseguirmos sermos sólidos no nosso jogo, e termos uma identidade de jogo própria mesmo. A expectativa foi, de certa forma, que estávamos à espera, em função do trabalho que fizemos, ou seja, neste momento, uma das questões importantes foi ver o comportamento defensivo da equipa, depois as coisas tínhamos estado a trabalhar mais. Por outro lado, o Sporting reagiu, reagiu bem, e depois nós, posteriormente, acabámos por melhorar defensivamente e a partir daí dar a volta ao resultado. Já no jogo de apuramento para o terceiro e quarto lugar, o Sporting perdeu com o Cangas por 23-20. O ABC Universidade do Minho venceu a 14ª edição do Torneio Internacional Dentro de Bode da Feira de São Mateus ao derrotar na final o Benfica por 29-27. Ao intervalo, a formação de Braga perdia por 12-15. A primeira parte foi marcada por um claro domínio do Benfica, que por diversas vezes chegou a ter 3 golos de vantagem. Os marcarenses entraram muito bem no segundo tempo. Empataram a partida a 16 golos, à passagem do minuto 36, mas a história do primeiro tempo repetiu-se com o Benfica a fazer um parcial de 3-0 e a voltar para a frente do marcador. O ABC Universidade do Minho dirigiu de novo. Fez um parcial de 5-0, passou para a frente do marcador 22-21 aos 46 minutos. Daí para a frente, só por uma vez, o Benfica passou para o comando do marcador por 26-27 a 3 minutos do fim. Com os marcarenses a serem mais eficazes nos instantes finais, rubricando assim a vitória por 29-27. O Sábio Vidrago, do ABC Universidade do Minho, com 6 golos, foi o melhor na camada do Brasil. Os bracarentes repetem assim o triunfo conseguido em Brasil em 2009, no último ano em que uma equipa portuguesa tinha ganho o torneio de São Mateus. Eu ontem, no fim do jogo, com o Sporting, tinha dito e depois de ver o vídeo confirmei a ideia de que tínhamos feito realmente um jogo muito bem conseguido em termos defensivos, em termos de ataque. Estava muito satisfeito com aquilo que a equipa tinha produzido e hoje as coisas foram diferentes. Não conseguimos ter, eu diria, eficácia tanto em termos de defesa como em termos de ataque que tínhamos ontem. Apesar de nós termos praticamente, está tudo o jogo à frente, tivemos a ganhar por 4 golos na segunda parte, deixámos fugir essa vantagem preciosa e depois acabamos por perder na parte final do jogo. Há que dar mérito ao ABC e tentar perceber também que nós ainda temos algumas falhas que temos que corrigir, mas é isso. Agora, eu acho que este período preparatório termina aqui com este jogo. Era bom que tivéssemos terminado com uma vitória, mas prefiro que apareça agora a derrota do que depois mais tarde nos jogos oficiais. No final do torneio, procedeu-se a entrega dos prêmios. Terefa de que se encarregaram o vereador da Câmara Municipal de Viseu, Guilherme Almeida, o presidente da FAP, o Luísos Pereira, e o presidente da Associação Bento de Viseu, o Joaquim Escada. O vereador do Luísos Pereira, com a reina, o doutor Guilherme Almeida, vereador da Câmara Municipal de Viseu, o vereador da Câmara Municipal de Viseu. Nós temos aqui um bom exemplo no torneio de São Mateus, pronto, um apoio não só da autarquia, mas já de algumas entidades privadas. Vamos no próximo fim de semana estar em FAF, não só para realizar a supertaça, com jogos que pensamos que vão ser de grande qualidade, mas teremos também ter a 2ª Gala Nacional do Handball e vamos ter dois momentos que representam duas apostas nossas quanto à filosofia que procuramos desenvolver, um all-star feminino, em que as melhores atletas portuguesas estarão a competir, o que representa e significa que nós queremos apostar muito no handball feminino, e depois um jogo do que chamamos glórias de sempre, em que iremos ter uma equipa que foram os campeões europeus de há 20 anos, que vão ser à noite também homenageados, e que vai jogar com outros antigos atletas, eu espero ter a presença de grandes figuras ainda do nosso passado recente, que há muito pouco tempo deixaram os nossos pavilhões, e portanto sábado de tarde também penso que vai ser um momento muito bem conseguido em FAF. Estamos a procurar encontrar outras parcerias com instituições, conseguimos renovar alguns apoios institucionais, quer com a Seguradora, com a Fidelidade Mundial, quer com a Macron, mas estamos a procurar mais, precisamos de mais, entendemos que o desporto de portugueses tem que olhar muito para as modalidades coletivas, as modalidades coletivas têm uma forma de apuramento que é muito mais complexo e muito mais difícil para as competições internacionais, para os Jogos Olímpicos, que as modalidades individuais. E portanto tem que haver um esforço adicional, tem que haver um apoio adicional, se calhar as equipas e as modalidades também têm que encontrar forma de partilhar alguns meios, porque os recursos não são infinitos, mas portanto não escondo que estamos a viver um momento em que há retração, mas nós estamos com o nosso esforço, com o nosso trabalho a tentar compensar isso, para equilibrar aquilo que era o volume de receitas normais da federação.